É muito chato falar dessas coisas, porque, cara, a gente não deve revidar, mas a minha boca, ela... Eu consigo bater com a boca mais do que eu bato com a boca, porque eu apanhei tanto na minha vida, cara. E a sabedoria do burro vem daí, porque ele aprende muita coisa ruim e ele põe a ruim em prática. Mas ele tem sabedoria pra fazer a coisa ruim. Bom, pessoal, boa tarde pra vocês. Mais uma vez eu vim falar desse assunto chato. Eu assisti o Bate. Ainda bem que eu não assisti no dia que eu falei ao vivo, calma. Ainda bem, ó, minha boca até seca. Nunca fiz nada pra esse cara. Ela é só pra juntar. E o ex-marido dela passa a mesma coisa que eu passo. Eu não queria trazer à tona, porque eu não quero nem falar o nome do cara, nada, enfim. Mas a justiça já tá notificada e eles vão dar uma consultadinha, porque talvez ajude. Pra saberem da índole, da pessoa e da família, né? Porque o caráter vem da raiz, vem da família. Então, Bate. Pô, eu tô quieto aqui, cara, em defesa. Você vem me bater? Amigo da Aline. O Percival, olha. Olha, olha o filho da vida, pessoal. Pode, pode, pode. Você falando mendigo, você sabe meu nome, falando com ar de desdém. Nunca, nunca fiz nada. Só que ele foi totalmente partidário. Ele falou, nem conheço essa mulher, eu tô notando agora. Aí eu assisti. Ele falou, ué, Aline, quanto tempo a gente não se fala? Ele é amigo da Aline. O ex-da Aline é amigo dele. O ex-da Aline é amigo do Gugu. Quer, quer, tem coisa com ele. Eu sei que não tem nada a ver, vocês não vão entender. Sempre respeitei, aliás. Vai ser chato eu falar aqui, que ninguém dentro da Record gosta de você. Que nem a polícia gosta de você. E você tentando jogar polícia contra mim o tempo todo. Eu não entendo o porquê isso, cara. Sensacionalismo, pra quê? Nem a polícia gosta de você. Você tá ligado no que eu tô te falando. Dentro da Record você é odiado. Na Band você saiu, quando eu trabalhava você saiu odiado, brigado. Sabe, você quer falar de mim, cara. Eu sou um palhaço, eu não tenho que ter credibilidade. Você tem, você é jornalista. E o cara sábio, tranquilo, sereno, espirituoso. Ele vai pro lado mais tranquilo, mais apaziguador. E eu tenho esse lado. Mas com quem tem comigo. Com outro, porra, eu fico nessa briga mental. Não compra briga comigo, cara. Eu te respeito como jornalista. Você é amiguinho dali, amiguinho, não sei. Sabe, cara, é tão bom ser pai. É muito bom, é maravilhoso ser pai. Mas é horrível quando te tira. Porque é igual aquela dor quando você perde um amor, sabe? Porque ser pai você nunca vai saber o que é. A não ser que você adote. Um fofoqueiro. Entendeu? Agora, porra, minha única defesa tá aqui. É o meu Instagram. Ah, o Carlinhos é barraqueiro. Não, cara. Eu tô mostrando o meu lado. Eu sou homem. Eu tô sozinho nessa guerra. Eu e Deus. Mais ninguém. Até os meus pais passei. Vê se eu tenho a razão ou não. Eu passei na prática. O que eu leio é o que eu sigo. O que eu sigo é o cristianismo. Por mais que vocês acreditem de outro lado ou não. E por mais que pecador que eu seja. Eu prefiro ter o palavrão na boca e Deus no coração. Sabe? Prometi pro meu advogado que eu ia ficar quieto. Eu ia sair do Insta. Pô, mas vem essas porradas. É a minha única defesa, cara. Já que nem a justiça quer me defender. Então vocês olhem nos meus olhinhos. Nas minhas expressões. E vão lá decifrar, sabe? A minha vida. O que eu já balado. Eu tô lá. Mas eu sou servo. Onde eu estou, eu sou servo. Eu sou pescador. E onde eu estiver, eu vou pescar. Se eu sou da noite, eu vou buscar na noite. A noite é trevas. Mas Deus joga seus anjos. Joga seus servos, cara. Onde ele quiser. Pra buscar suas ovelhas. Vê que é um golpe. Tenho dois acordos assinados por eles. Nunca seguiram. Tentei o terceiro pra não ser preso. Não quiseram. O que vocês querem? Quer que eu desenhe? Bate. Não compra briga comigo. Você sabe que eu sei da sua história. Conheço muita gente que te conhece. Temos muita... Do que ter Deus na boca. E a maldade, o ódio, a raiva no coração. Vingança. Tá escrito que a boca fala do que o coração tá cheio. E eu não consigo disfarçar. Quando eu tô puto, eu tô puto. E quando eu tô bem, eu tô bem. Então cuidado com essas pessoas que te vendem a palavra. Com doces palavras. Mas com o coração cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de raiva. Não sabem nem do que tá falando. Uma coisa é você seguir a Deus. Jesus. E a coisa é você entender o que que é. E seguir. Que não é onde eu tô. Então bate. Se põe no seu lugar de jornalista, cara. Deixa de ser partidário. Você, Percival, que fala que trabalhou com polícia, se informa mais. Eu nunca fui casado. Namorei seis meses com essa pessoa. Revirou toda a minha vida. Tá tentando me pôr na cadeia. Tô sofrendo um golpe desde o começo. Todo mundo... Top. Bate. Toma juízo, cara. Numa dessas, você pega os ignorantes, que é o povão que você fala, que é o que acredita em você, que é a massa mesmo. Eles acreditam numa dessas. Aí você sai na rua. Ô, vagabundo, paga pensão. Sorte que a gente já é, né? Nascemos lá. Pra poder estar aqui. Lugar que você nunca vai estar. Mas se mexer comigo, você vai achar. Eu só não posso ser processado, mas eu posso te xingar pessoas em comum. Não sou amigo de todo mundo, mas conheço todo mundo. E é isso aí. Meus amigos, como eu falei anteriormente, eles não precisam saber onde eu tô. Eu só quero que eles saibam como eu tô. Isso me basta. Tá bom? Fiquem com Deus. Ele tá aqui comigo. Agora eu vou fazer uma oração. Tava pensando, Bate. Eu podia te xingar de todos os nomes, falar as verdades que eu sei, soar como ofensa. E mesmo assim, você me processar de todos os modos. Eu ia estar na rua respondendo processo, rindo da sua cara. Porém, pagar, sei lá como, e deixa o pau quebrar. Porque vocês se sentem nesse dia. Analisa e procura. Veja os documentos. Eu não sou casado com ela. Fiquei seis meses. Entenda os autos. Pega aí, Percival, Loura José da terceira idade. Sabe nada. Tá mais informado que eu que tô perdido aqui, ó. Tô escondido aqui, sem acesso a nada. Acorda, cara. Vocês fazem jornalismo. Você é do processo. Não vejo meu filho há dez meses. Tô comandade de prisão. Sem trabalhar. Escondido. Polícia atrás de mim. O que mais? Vocês querem isso? Não vai ter. Eu vou até o final e dando risada e curtindo, cara. Mas quem já segue, você não precisa de lei se você segue. A lei é pra quem pratica o errado. Então eu segui a lei até onde me foi cabível e permitido. E porque a mesma justiça que eu sempre respeitei, faltou com respeito comigo. Então, cara. Vocês não fazem programa de fofoca e invenção, não. Vocês enganam o povão. Aqui, não. Minha defesa é minha rede social. Toma vergonha na cara, cara. Vocês fazem jornalismo. Ó, o Carlinhos é louco. Louco, não. É minha defesa. Olha a posição que eu tô. Apartamento ou penhorado? Sem motivo. Porque não foi julgado. Pra gente afrontar. Pra falar, ó, processei. É legal processar, mas falar mal dos outros. Jogar o público contra a gente. O seu público que acredita em você, que é o povão. Né? Então, porra, toma cuidado, cara. Deixa eu quietinho aqui. Eu tô quietinho. Não faço mal pra você. Para de querer tomar partido do diabo, da pessoa que é ruim. Então é isso, galera. Só queria falar isso. Não é barraco. Não tô aqui, ah, comprando briga com jornalistas. Não tô comprando briga. Isso aqui é uma defesa que eu faço para os meus seguidores. Ponto. Ah, recorta um alcance mundial pra não sei quantos milhões. Legal. Minha verdade é uma só. Quem tá escrito na Bíblia, senhor Bate, que eu sei que você, eu acho que, com a certeza que você não segue. Apesar de trabalhar numa emissora que se diz cristã. Tá escrito na Bíblia, meu querido Bate, que as leis foram feitas para os marginais. Quem ouviu minha verdade há 10 anos, tá ouvindo agora. Quem tá ouvindo agora, vai ouvindo daqui 100 anos, porque a palavra lá não faz curva. E eu sigo a palavra. Eu não sigo as ideologias. Eu não sigo os modismos. Eu acompanho, mas eu não sigo. Tá ligado? Vamos acompanhar, mas vamos até... Olha, tomou um pouco, pessoal. Eu sou o Percival. Eu sou o Loro José da terceira idade. Eu não me informo e falo o que estão falando por aí. Eu sou o Percival. Eu vou te falar, você alegar isso. Mas não. A minha justiça tá lá. Eu não tô esperando de vocês. Tô esperando de Deus. Porque eu sou um cara correto. E se eu sou correto, a justiça tem que engolir um cara correto. Ok? Então é isso aí. Tamo junto. Ah, bicho. Sabe uma coisa que eu tinha pensado também, que eu não falei nos outros vídeos? E até onde eu entrar? Tá ficando muito bagunçado já isso aí, cara. E se eu quiser processar juízes e Estado falando que a lei tá sendo feminista comigo? Porque eu escrevi sobre a juíza. Vai que eles estão bravos comigo. Juntando tudo. Promotoras. Só tem promotora, só tem juíza. Eu tava analisando, né? Ele falou depois. Eu não conheço essa mulher. Você vê que ele é amigo dela. E tem outra coisa. Você vê que ele fala. Ah, mas o Carlinhos alega isso. Ele tem que... O tempo inteiro, ele por lei, por obrigação de jornalista, ele tem que parecer... Ai, andar pelas regras não é fácil. Imparcial. Ele tem que ficar no meio. Ele não pode tomar partido. Olha lá. Na hora de fazer é gostoso. Você não sabe se é gostoso fazer filho. Hã? Você não sabe se é gostoso fazer filho. Porque você não tem filho, óbvio. Mas... Ai, eu também. Eu nem conheço essa menina. É pra rir, cara. Olha. É pra rir. Eu não posso falar. A galera fala. Pô, não se expõe. Você não se expõe, os outros te expõem. Tem que dar risada. É uma palhaça. Olha. É isso, entendeu? Então ele tem que mostrar que o jornalismo é imparcial. Só que ele está totalmente partidário. Olha, Carlinhos. Ô, mendigo. Ô, mendigo. Sabe? Com a... Perceba a entonação sabendo que ele sabe que ele precisa ser imparcial. Aí você já sabe. Pra vocês começarem a enxergar o jornalismo com esses olhos. Olhem nos olhos das pessoas. Sabe? Ah, vai dormir. Era isso. Era só um complemento. Beijo. Tá ouvindo, Aline? Oi, Aline. Me ouve? Alô? Alô, Nájila. Aline, tá ouvindo o Bate? Oi, Bate. Boa noite. Tô te ouvindo. Quanto tempo a gente não se fala, né? Nossa, verdade. Galera bonita. Putsa. Ei, Peppa. Já foi legal, hein? É complicado não trabalhar com o prazo, né? Porque ele depende... Lá vem ele. Lá vem ele bater. Dá uma ligada. Acho que diante desses vídeos atuais aí do Carlinhos, eu acho que a chance de ter uma liminar uma decisão a favor de vocês é difícil, hein, doutor? Mais problemação local agora pra vocês até amanhã. Nossa, Aline, a gente tá muito tocado por isso que você tá dizendo. Choque, né? O seu filho, então, pediu pra gravar um vídeo pra te defender dessas acusações todas? Sim. E eu pedi pra que ele não... Vai, vai, ó. Que tá dizendo que não tem acesso ao filho, tá? Com o fato... Marisa! Outra coisa é, pô, o cara é procurado da polícia, passa do lado de uma viatura da polícia de São Paulo, faz um vídeo debochando. Eu passei quando ninguém sabia. Agora que você sabe, Zé Mar... Bate, o que você tá visualizando... Vai, Cirilo. Bora, caralho. Agora, você, infelizmente, não teve acesso aos autos. Não, o doutor... O retorno... Olha só, doutor... O cara não tem acesso aos autos, fica falando merda, mano. Vamos separar. Uma coisa é um pai desesperado... Então, ou seja, de alguma forma, sei que negativa, jamais... Olha o cara de bolaço aí, né, ó. Assista o Datena, gente. Melhor. Resende, tá fazendo uma falta, hein? Eu passei esse vídeo, é antigão, trouxa. Informa melhor, jornalista. Olha lá. Ele não quer. Os e-mails, as provas, ele não quer. Olha lá. Não quer. Tá vendo? Nós terminamos isso. Aí. Lá vem ela, lá vem ela. E ele, quer dizer... Esposa não, que eu nunca fui casado. Namorei seis meses. Não tem essa de estar do lado de um, estar do lado de outro. Vou deixar bem claro a minha opinião e eu repito. Acho desnecessário os vídeos que você fez provocando a feliz. Acho isso super desnecessário e só piora a situação. Posso falar, então? Pode falar. Fica à vontade, o programa tá aberto pra você. Me fala um vídeo. Nesse momento ele vai pedir pra cortar ele do ar, ó. Ele vai pedir pra tirar ele do ar, ó. E ele adora tá no ar, fica vendo. Peraí, caralho. Ó. Dá play, Carlinhos, caralho. Ó. Vai pedir pra tirar ele do ar. Ele é vaidoso, ele gosta de tá no ar, ó. Olha lá, já foi. Já não volta mais. Porque agora eu vou ficar falando. Olha o cara de bolacha aí. Tinha bom gosto na época, hein? Mas se ferrou porque não viu a alba, né? Bia, 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 bia. Obrigado por mostrar os dois lados, senão eu não colocaria. Por lei é obrigado. Tem que colocar. E se não tivesse dado a audiência, eu não ia colocar. Iam cortar. Não, eu queria só deixar o programa aberto. Olha isso. Se você me mandou uma mensagem. A verdade não faz curva. Ouve aí. Eu tô deitado e a galera começa a falar. Ó, o mate, lá tá carregaçando. É, então. Mas você tem que assistir. Não vai pelo que os outros estão dizendo. Eu acabei de ver dois vídeos. Ainda bem que eu não vi no dia. Eu vi só um videozinho. Então, mas acontece que você... Você tá defendendo ela. Olha lá. Ô, Carlinhos, você sabe muito bem como é que funciona a televisão. Você pode pegar... Eu sei, né? Óbvio que eu sei. Determinado trecho, determinado trecho, você tem... E é isso. Essa é a minha defesa. Essa é a minha rede social. E não sei se eu tava nervoso e achei que foi partidário ou se realmente foi partidário. Como muita gente viu e falou. Tô sofrendo uma armação. Já tá mais do que nítido. Todo mundo já tá vendo. Só que pra chegar na justiça demora. Então, esse tempo de demora, eu ficarei aqui, ó. Todos os dias. Ou muda, ou demora. Ou muda, ou nós sai fora. Acabou. Você tem um entendimento. Você não tem um entendimento total. Quer se justificar lá. Falando que eu não assisti. Lado dessa moça. Nem conheço. Nem conheço. Não tenho contato com ela. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Carlinhos, a gente fez a sua entrevista inteira. Tem até a sua conta. Então, o problema. Até a sua tua conta. Vamos lá. Vamos lá.